As fortes chuvas ocasionaram grandes desastres, mas nesta quarta-feira, embora a diferença seja mínima, já existem indícios de que o nível do rio vai começar a baixar. E com isso, a esperança de que o pior já passou. Nós estávamos numa cota ontem de 5,65, nós já estamos agora em 5 e pouco, já passou 12 centímetros de ontem para hoje. Então, isso significa que nós estamos começando a voltar para a normalidade para poder resolver a nossa situação aqui. E a tendência é de que o nível continue baixando. Em algumas ilhas que foram cobertas pela água, o nível já desceu drasticamente. Essas ilhas são os pontos fundamentais, que estão mais centralizadas no rio. Então, quando começa a baixar nas ilhas, automaticamente a água está diminuindo, o volume está chegando mais fraco. De barco, profissionais do Corpo de Bombeiros saíam do Cais do Porto em direção à povoação. Eles levavam mantimentos para a população que estava ilhada e também traziam pessoas que precisavam de cuidados. Hoje, por exemplo, buscamos três pacientes, dois foram para a boa diária, um foi para o hospital, levando remédio para as famílias que estão ilhadas. Então, esse está sendo o nosso trabalho nesse momento. O número de pessoas desabrigadas aumentou. Agora, são várias famílias do Olaria que estão no ginásio de esportes do bairro Conceição. Olha, nós temos lá o Olaria, já está com 30 famílias lá no Olaria, 93 pessoas. O Olaria, por encher primeiro, aí demora mais a baixar, por incrível que pareça. Eu acredito que uns 10 a 15 dias ainda para eles retornarem. E quanto à situação dos moradores do residencial Rio Doce, que fizeram protesto na tarde de ontem, o coordenador minimizou os riscos. Foi uma preocupação excessiva. Eles estavam informados, foram avisados, orientados que não tinha nenhum perigo naquele momento, mas infelizmente eles não acreditaram e preferiram tomar aquela atitude que tomaram ontem, mas não tem nenhum indicativo que vá água naquela localidade ainda.